E aí rapaziada, tranquilo? Aqui é Felipe Bartolski e com vocês Uncharted The Lost Legacy. Eu vou mostrar pra vocês como ganhar o troféu Você Tem Uma Corda? Onde você tem que usar todas as quatro tirolesas da cidade no capítulo 2. E esse aqui, essa aqui, é a primeira. Não tem como você não usar, é obrigatório. É só descer aqui, depois você vai matar esse cara aí e tal, e só seguir em frente, tranquilo. Porque a próxima só vai vir depois que você chegar aqui e vai destrancar essa caixinha. Depois vai chegar o Azaf com os segredos dele. Aí a próxima é aqui, depois que vocês começam a fugir. Essa aqui meio que não tem como perder também. Parece que dá pra ir pela parede ali, eu não tentei, mas muito provavelmente ninguém vai tentar. Talvez porque eu falei, né? Então, a próxima é aqui, a terceira. Depois que você entortar essa placa. Essa daqui tem como perder sim, porque foi a que eu perdi. E a última não tem jeito de perder, porque se você não passar por ela, você não avança. Ela é obrigatória. E pronto. Nesse momento aqui você deve ganhar o seu troféu. Pra vocês não aparecem, porque como eu uso o Sherry Factory, então ele não mostra. Mas é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!